E aí pessoal, Conectado tá no ar pra você ver notícias do mundo da tecnologia e também curiosidades bem legais que a gente separou. No programa de hoje você vai conhecer a F, uma máquina que passa roupa sozinha. Uma brecha nas redes Wi-Fi pode facilitar o acesso de hackers a dados pessoais. A Microsoft anunciou o Surface Book 2, o notebook com display destacável. E uma empresa criou uma tecnologia incrível para que pessoas com paralisia cerebral consigam conversar com uma voz única. Bacana, né? Então fique ligado porque o programa de hoje tá imperdível, viu? Ninguém merece passar roupa, né? Eu pelo menos não gosto muito não. E como a tecnologia está aí pra tornar nossa vida mais fácil, é claro que já deram um jeito nisso também. Conheça a F, uma máquina criada por britânicos para quem quer aposentar o ferro de passar. A L tem três funções de atividade. A primeira é a Iron F, que faz basicamente a mesma função do ferro de passar. Já a Steam F serve para tirar as rugas das roupas usando vaporização. E tem também a Dry F, que é um processo de secagem quente. Outra novidade é que a máquina pode ser usada em qualquer ambiente. E segundo a empresa, qualquer coisa pode ser passada. Calças, camisas, blusas, vestidos, lençóis e toalhas. Dá também para colocar aromatizadores para a peça ficar com o cheirinho que a pessoa quiser. Só tem uma parte ruim. A F só chega no mercado no início de 2018, custando aproximadamente R$ 2.800. A Microsoft anunciou esta semana o novo notebook da empresa. O Surface Book 2 é a sequência do primeiro notebook deles, que foi lançado há dois anos. Dá uma olhada. O dispositivo vem em duas opções de tamanho. Uma delas com uma tela de 13,5 polegadas. Já a outra versão tem 15 polegadas. As resoluções mudam de acordo com o tamanho da tela. O aparelho tem display destacável. Essa tecnologia faz com que a tela funcione como um tablet, sensível ao toque dos dedos e caneta stylus. O notebook chega com um processador Intel Core i5 e i7, placa de vídeo integrada e 8 e 16 GB de memória interna. Tem também como aumentar essa memória usando um cartão microSD, que chega a expandir o espaço para até 1 TB. Por enquanto, o Surface Book 2 só vai ser vendido nos Estados Unidos. Por lá, vai ser possível comprar por até R$ 1.500, aproximadamente R$ 4.700. E falando em produtos eletrônicos, essa é para quem gosta de comprar pela internet. A Amazon, a maior empresa de e-commerce do mundo, começou a vender produtos eletrônicos aqui no Brasil. Além dos livros que já eram vendidos por aqui, agora a loja também vai vender celulares, aparelhos de TV, câmeras e acessórios. A Amazon começou a vender livros no Brasil em agosto de 2014, quando a empresa passou a comercializar o leitor eletrônico Kindle por aqui. O duro agora é resistir à tentação de tantos produtos legais, né? E essa é para os amantes de videogames. A empresa japonesa Capcom soltou o novo trailer do Resident Evil 7. A apresentação mostra um pouco das novidades do novo game. Dá só uma olhada. Foi o destino de Zoe Becker, depois dos acontecimentos do fim do último Resident Evil 7. Perdida no pântano que rodeia a propriedade dos Beckers, ela acaba sendo encontrada por um misterioso aventureiro chamado Joey. O trailer também mostra o retorno de Chris Hadfield na extensão gratuita Not A Hero, que se passa depois dos eventos que prejudicaram Ethan Winner. O sádico Lucas Becker está foragido desde os acontecimentos de Resident Evil 7. Ele conseguiu capturar vários agentes que estavam perseguindo ele. Agora está nas mãos de Chris Hadfield salvar os companheiros e acabar com a tragédia dos Becker. O game chega às plataformas no dia 12 de dezembro e vai custar aproximadamente R$ 45. Para quem for jogar via stream, o jogo vai custar R$ 30. Legal, né? No próximo bloco você vai conferir um especialista que descobriu uma falha que pode colocar em risco todos que usam redes Wi-Fi. Uma empresa está testando a entrega de remédios e burritos usando drones. E você vai conferir a história de duas meninas com paralisia cerebral que agora podem falar com uma voz única. Fique ligado na TV Unicesumar que a gente volta já. A internet é uma parte bem presente da vida das pessoas, né? A gente confere e-mails, envia mensagens e se diverte também. Nisso, armazenamos e compartilhamos muitos dados. E uma notícia deixou os internautas bem preocupados. Uma brecha encontrada nas redes Wi-Fi permite que hackers invadam dispositivos e roubem dados de computadores e smartphones. A brecha tem sido estudada por especialistas há algum tempo. O teste foi feito por Martin Vanhoff, especialista em segurança digital. Ele conseguiu quebrar a proteção do Wipe 2, que é usada na maioria das redes Wi-Fi. Vanhoff explicou que a brecha permite acessar informações pessoais e também a manipulação e inserção de outros dados, como o vírus, por exemplo. O teste mostrou também que vários sistemas estão vulneráveis a essa brecha. Usuários do Android, Windows e sistema da Apple devem ficar preocupados. Mas então o que fazer? Segundo o chefe da empresa Iron Group, é preciso ter calma. Ele diz que os hackers precisam estar fisicamente perto do alvo. Ou seja, não é qualquer pessoa que consegue atacar o sistema em qualquer lugar do mundo. Apesar da notícia, o sistema continua funcionando normalmente. E ainda falando em celulares, a Motorola lançou no Brasil o novo modelo da marca, o Moto X4. O aparelho tem como destaque a câmera traseira dupla, que possibilita a captura de imagens mais amplas. Dá também para ressaltar uma única cor e também desfocar o fundo. O Moto X4 chega nas cores preta e topazio, que é tipo um cinza meio azulado, e custa R$ 1.700. O uso de drones tem se tornado muito comum e feito a diferença em muitas situações. Várias empresas estão aderindo. Agora, foi a vez da Project Wing entrar nesse ramo. E olha só, eles estão testando os drones até para entregar burritos. A empresa, que tem parceria com a Google, está fazendo os testes em uma comunidade rural, onde o acesso não é muito fácil. Por meio dos drones, os agricultores e professores da região estão recebendo remédios e burritos. A entrega dos burritos é graças à parceria com a rede de comida mexicana. Os pedidos são feitos usando um aplicativo. Em seguida, os drones são acionados para coletar o pedido nas lojas. Então, a entrega é feita. E para quem fica confuso ou preocupado com a operação, pode ficar tranquilo. Segundo a empresa, não há risco dos drones entregarem a encomenda no lugar errado, já que eles estão equipados com sensores de reconhecimento e localização. Por enquanto, o Project Wing está funcionando somente nessa região. A ideia é que o projeto seja aplicado em outros locais. A tecnologia sempre transformando a vida das pessoas, né? A gente tem mostrado aqui no Conectado histórias impressionantes em que o desenvolvimento tecnológico realmente faz a diferença. E olha só essa notícia. Uma empresa criou uma solução que tornou possível que duas meninas com paralisia cerebral pudessem conversar. A história das melhores amigas Delaney e Maeve. As duas garotas nasceram com paralisia cerebral e, por isso, não conseguem falar naturalmente. Mas uma invenção da empresa Vocagly mudou isso. Eles criaram uma ferramenta que combina sons emitidos pelas meninas com vozes gravadas por outras pessoas. Agora, as vozes delas são únicas. Segundo a especialista em fala, RuPaul Peito, isso é muito importante. Ela diz que resolveu criar a tecnologia para que as pessoas possam ter vozes realmente individuais. Então, por meio do Vocaled, as pessoas podem doar vozes que são mescladas com sons emitidos pelo usuário. E aí pronto. Uma voz única é criada. E as meninas aprovaram o resultado, viu? A Maeve, por exemplo, diz que finalmente a voz nova se parece com ela. Bem bacana, né? E o Conectado de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser entrar em contato com a gente, é só mandar um e-mail ou chamar a gente lá na nossa página no Facebook. Eu espero você na semana que vem, aqui na TV Unicês do Mar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho